Após ser comprado pelo Flamengo, Gerson é aguardado no Rio. Vitor Pereira assume o time a partir de amanhã com muitos desafios nesse início de ano. Marcos Braz faz nova postagem enigmática e leva torcedores à loucura. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola, 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 cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. E se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo81, nossas redes, vem comigo, assiste até o final para você não perder nenhum detalhe. É com muito prazer que estou aqui no primeiro dia do ano falando de Mengão, fazendo o que eu mais amo na vida, que é comunicar com você que está aí do outro lado, que seja um ano repleto de bênçãos, um ano de paz, um ano de muita luz, que você tenha muita saúde e muitas conquistas do Mengão. Será um ano diferente, né? O Flamengo vai estar aí disputando sete competições. E já tem aí um grande objetivo nesse início para o Vitor Pereira e também os seus comandados, esse elenco vitorioso, o Mundial de Clubes. E, gente, falta exatamente um mês, é verdade. A partir do dia 1º de fevereiro, o Flamengo já precisa estar no Marrocos, já para preparação, tem que chegar três dias antes, para enfrentar aí o adversário da semifinal, que ainda não foi definido. O Flamengo vencendo a semifinal, vai disputar a final do Mundial com o Real Madrid, ou o clube que vai enfrentar o Real Madrid, será que teremos zebra? Eu quero ganhar do Real Madrid o Mundial de Clubes. Ah, como eu queria o mundo de novo. E agora, seu povo, pede o mundo de novo. Dale, 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 Mengô. Para cima deles, Flamengo. Dale, 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 Mengô. Para cima deles, Flamengo. Em dezembro de 81. Ah, que isso. Está chegando a hora. Dia 12 de janeiro, já tem o primeiro jogo. É claro, o Flamengo vai entrar aí com o time alternativo. Não é nem um time alternativo, é um time sub-20, né? Bota a garotada aí para mostrar trabalho. E o Vitor Pereira vai treinando aí a rapaziada, o elenco principal para os grandes desafios da temporada. E já tem aí o principal já batendo a porta, né? É o Mundial de Clubes. Mas antes disso, tem aí a decisão da Supercopa do Brasil, dia 28 de janeiro, entre Flamengo e Palmeiras. Rapaz, entramos em 2023. E a CBF ainda não definiu o local que vai acontecer a Supercopa do Brasil. Já pode voltar a trabalhar, hein, CBF? Já pode divulgar aí para o torcedor se preparar, se programar, comprar passagem. Diz aí, CBF, onde é que vai ser esse jogão entre Flamengo e Palmeiras. Bom, vamos trazer aqui todas as informações do Rubro Negro, mais querido do Brasil e do mundo. Agora, o técnico Vitor Pereira é aguardado amanhã no CT Jorge Elá, o Nidrubu. Ele vai conhecer todas as instalações, os auxiliares que já estiveram lá e trabalharam com o elenco do dia 26 ao dia 30, o Rui Quinta, seu auxiliar, o Mário Monteiro, preparador físico e também os outros analistas que compõem a Comissão Técnica do Português. Agora, amanhã, o Vitor Pereira está na área. Ele já não tem mais contrato com o Corinthians. O contrato venceu ontem, no último dia do ano, dia 31 de dezembro. E aí, a adaptação do treinador português precisará ser rápida. Mas o início de trabalho já foi adiantado por essa galera que eu acabei de mencionar. Bom, tem aí a questão do Everton Ribeiro e também do Pedro, que devem se reapresentar no dia 4, porque o Brasil foi eliminado um pouco depois do Uruguai. E Varela e Arrascaeta se reapresentam amanhã, junto com o restante do elenco do Eufogo, no dia 31 e no dia 1 para curtir as festas de Réveillon. A estreia no Campeonato Carioca, dia 12 de janeiro, contra o Aldax. O Flamengo vai com uma equipe formada por garotos da base. E paralelamente a isso, o Flamengo estreia também na Copinha. E já já eu vou trazer essa informação para o torcedor rubro-negro. Chamou a atenção no fim da última atividade, do dia 30 de dezembro, do ano passado, já podemos falar assim, do ano passado, o auxiliar técnico Rui Quinta, o português, ele pediu a palavra para dar um recado importante ao grupo de jogadores. Em primeiro lugar, o Rui agradeceu a forma que a nova comissão técnica foi recebida. Em seguida, o auxiliar disse para os atletas curtirem a folga ao lado de pessoas que amam e retornem a um clube com a intenção de tornar 2023 um ano inesquecível. Ah, rapaz, os caras estão aí comprometidos, hein? Eles vieram para conquistar títulos, não estão para brincadeira. E o Rui Quinta disse o seguinte, nossa gratidão pela disponibilidade, pelo entusiasmo e pela forma extraordinária que nos receberam. Sem o Mister estar aqui, a seriedade de vocês focaram em tudo o que fizeram. Muito obrigado, aproveitem estes dias, falem com pessoas queridas e vamos entrar 2023 com a intenção de tornarmos esse ano inesquecível em nossas vidas, disse aí o Rui Quinta. Eu estou muito animado com essa comissão técnica portuguesa, pode até não dar certo, mas a gente sempre faz aqui o nosso papel, que é dar o respaldo, dar o carinho, as boas-vindas e boa sorte aí nesse novo ciclo comandando o nosso clube de coração, o rupro negro mais querido do Brasil e do mundo. Eu estou muito animado. Bom, ontem após o Flamengo acertar a compra de Gerson, o Marcos Braz fez uma publicação lá, com a bandeira da França, lógico, em alusão à contratação do Coringa, o retorno do Coringa, mas um pouquinho mais tarde ele fez uma outra publicação, o Enigma. Ele colocou o número 20. Foi o suficiente para levar alguns torcedores à loucura. Muita gente dizendo, e o Marcos Braz postou lá o 20. E aí começaram a colocar nos comentários o Quinteiro com a camisa número 20 da Colômbia, porque na Colômbia ele usa a 20. E aí começaram a bombardear as redes sociais do Marcos Braz. É o Quinteiro que está chegando, não parou no Gerson, vem mais gente aí. Só que não tem a ver com o Quinteiro, essa publicação enigmática do Marcos Braz, quando ele colocou lá o número 20. E sim do próprio Gerson, porque o Flamengo definiu que o Gerson vai jogar com a 20. A 20 que era do Santos, né? E aí o Santos deixa a 20 para o Gerson, pega a camisa 1, que foi do Diego Alves, e o Gerson vai jogar com a número 20 nesta temporada. Quando o Gerson saiu do Flamengo para o Olympique, trabalhar com o Jorge Sampaoli, ele jogava com a 8. E aí a 8 foi passada para o Thiago Maia. E aí eu acho que é atiético, não tem nada a ver, né? Tirar a 8 do Thiago Maia, que fez uma brilhante temporada, e devolver para o Gerson. Então o Gerson vai jogar aí com a camisa número 20. Foi, em relação a isso, a postagem aí do Marcos Braz, o vice de futebol. Bom, para a gente fechar esse vídeo, falei que ia trazer aqui as informações dos garotos do Ninho, né? E hoje começa a caminhada, hoje, amanhã na verdade. Mas hoje eles já embarcaram para Jaú, em São Paulo, interior de São Paulo, né? Onde vai acontecer a primeira fase da Copinha, a fase de grupos. Depois o mata-mata aí muda de sede, muda de cidade lá em São Paulo. O Flamengo vai disputar aí a Copa São Paulo de futebol júlio. De olho no Lohan, hein? A grande promessa do Mengão, Lohan, que acabou de renovar contrato. Esse garoto é um monstro na base. Então, anotem aí o nome, Lohan, porque ele vai dar muitas alegrias para o torcedor rubro-negro. É realmente um garoto diferenciado, esse Lohan. A estreia do mais querido vai acontecer amanhã, 21h45, 9h45 da noite, contra o Floresta. O Floresta que é do Ceará. Então, perdão. Vamos com tudo aí na Copinha. Vamos com tudo também no Campeonato Carioca, na Supercopa do Brasil, no Mundial de Clubes, na Recopa Sul-Americana, no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, na Copa do Brasil. Olha quantas competições, hein? É o Mengão 2023. Vamos com tudo na São Rubro Negra. Esse é o Mengão malvadão, é o Mengão queridão. Olha, um grande ano de 2023 para você e para toda a sua família. Eu volto a qualquer momento com novidade do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Grande abraço, saudações. Bate no peito e diz Isso aqui é Flamengo. Valeu!